Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma decoração para o Natal. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Eu vou montar um quadro com vários papais noéis. E para montá-los, eu vou usar essas miçangas de madeira. Para montar o gorro, eu estou usando a massa de biscuit. Mas se você não tiver massa de biscuit, pode usar massa e pox, que também dá certo. Música 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 Como eu quero essa peça rústica, eu não vou pintar as miçangas de madeira. Eu só vou pintar o gorro e o nariz de vermelho. E para pintar, eu estou usando a tinta acrílica. Música Esse é um arame de caderno e eu vou aproveitar para fazer os braços do Papai Noel. Música Na ponta do arame, eu estou dando uma volta, porque eu vou modelar as luvas. E essa volta vai ajudar a fixar a massa de biscuit no arame. Música Música E já vai deixando o seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude meu canal a crescer. Assim, eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Música 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 Para colar os braços na cabeça, eu vou usar a massa de biscuit e a cola branca. Essa massa de biscuit, eu tingi de marrom para disfarçar com a cor do rosto. Música Música Eu vou montar os papais noéis. Nessa madeira, essa aqui é uma madeira de caixote. Eu desmontei e cortei as pontas da madeira. Eu não vou pintar essa madeira, porque como eu disse antes, eu quero que essa peça fique bem rústica. Eu estou colando uma moldura também com a cola branca. Música Música E agora, é só colar os papais noéis na madeira, também usando a massa de biscuit com a cola branca. Eu fiz esses papais noéis, todos de braços abertos. Como estamos numa época de distanciamento entre as pessoas, nada mais especial do que receber vários abraços. Para dar um destaque na moldura, eu vou tingir a madeira com tinta acrílica na cola branca. E assim que a peça fica, bem com a cara do natal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse quadro. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música